Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. No vídeo de hoje temos aqui um pendrive para tentarmos recuperar os seus dados. Se você também tem algum pendrive, está querendo me enviar o pendrive, se o seu pendrive também danificou, eu vou deixar o link aqui na descrição, onde você vai poder clicar e saber todas as informações necessárias para você estar me enviando o seu pendrive. Vamos tentar então a recuperação deste pendrive, espero que dê tudo certo. E se alguém ainda ficou na dúvida sobre qual serviço vai ser realizado, deixe nos comentários. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou abrir ele. Eu não vou nem experimentar ele ali, porque eu não sei como é que ele está aqui interno, tá? Vamos ver aqui como é que funciona este pendrive. Ah, ok. Ok. Está aberto. Vamos olhar aqui. Vamos ver aqui. Ok, uma trilha aqui parece que se foi, né? Essa trilha aqui, ó, ela foi completamente arrancada Essa trilha Tá vendo aqui onde vocês estão vendo mais escuro? É porque não tem mais trilha, tá? Aqui tinha um componente, provavelmente um resistor Tá? E esse resistor também foi embora E a trilha continuava aqui e vinha dar aqui, ó Nesse capacitor Pronto Aqui nós temos uns capacitorzinhos Não sei se está em curto, a gente pode até verificar Vamos verificar Não tem curto aqui Esse está em curto Está bipando Mas a resistência dele está 21 ohms Está bipando Mas está com resistência muito baixinha 21 ohms Não sei se deveria ser só 21 ohms, tá? Está achando meio baixo Acho que é isso mesmo Bom, vamos fazer o seguinte Vamos refazer essa trilha Tá? Soldar ela aqui, ó Direto no capacitor E vamos ver se o pendrive liga Tá? E vamos ver se o pendrive É isso mesmo Selfação Olha mexe Montanha Direto no respirar E aí 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 Prontinho que eu não vou isolar fazer nada que a gente só quer recuperar os dados tá pessoal Vou plugar ele aqui na porta USB e vamos ver se a gente vê alguma coisa É infelizmente não tá E esquentou também Esquentou muito Então acho que aquele capacitou tá em curto mesmo Vamos olhar ele lá Ó Vou olhar esse aqui que eu não tinha olhado Não Deixa eu ver Aqui ó Esse aqui era o que tava bipando né E continua Eu acho que é ele mesmo o problema tá É Deixa eu só ver aqui se Ó Aqui não temos curto Na entrada Tá E é isso E não temos mais nenhum outro capacitor Só tem esse Então Vou arrancar ele E vamos ver E aí E aí E aí E aí Prontinho Ele pode ficar nessa posição aí Deixa eu ver se ele sai Ou se ainda tá grudado Saiu Vamos 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 medir agora Pra ver Não temos mais curto Então era ele mesmo Vou tentar novamente E aí E olha aí Deu certo Era só aquele capacitor mesmo E a trilha rompida Vou agora fazer o backup De todos os arquivos para o cliente E informar o cliente que deu tudo certo É isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Quem gostou deixa o like Não se esqueça aí de se inscrever no canal Ativar o sininho Pra toda vez que sair um novo vídeo Você seja notificado Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau.